Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje estou aqui num ambiente diferente, vocês estão vendo, eu estou aqui no meu ateliê de artesanato e vou estar montando aí umas plaquinhas que eu quero colocar lá no meio das plantas com alguns de eles. Então vou estar passando aqui o passo a passo para vocês, tá bom? Vou gerar a câmera para a gente ir para o vídeo. Bom gente, aqui eu achei ali em cima, olha, essa madeira, eu vou estar usando ela, como ela é a madeira principal, ela vai ficar segurando as plaquinhas, eu quero pintar ela de verde, tá? Aqui eu tenho algumas tintas, umas são de tecido, outras são PVA, que é tinta de parede, né? Você pode estar usando tinta acrílica, tinta que você tiver em casa. Eu vou usar aqui porque eu tenho muita tinta e vou estar usando as que eu tenho, tá? Porque depois a gente vai impermeabilizar. Bom, essa estaca aqui vai ficar no vaso, você pode estar aí botando a espessura que você quiser, o comprimento que você quiser, bem como as plaquinhas. Gente, não tenho muita experiência em cortar madeira, mas eu cortei lá na máquina do meu marido essas duas plaquinhas e eu quero elas assim. Vocês podem ver que aqui ficou uma imperfeiçãozinha, olha, da máquina, tá? Não estou acostumada a cortar na máquina, mas não tem problema. Quanto mais rústica ela ficar, mais defeitinha, mais tortinha, mais bonito vai ficar a nossa plaquinha, tá? Essa tinta de tecido da Acrelex, tá, gente? Ó. Bom, gente, eu não compro madeira, tá? A maioria das madeiras eu acho no lixo, meu marido também pega e a gente reutiliza, dá um outro fim pra ela. Essa daqui eu não sei se era de parede, ela tem até uns frisos aqui, olha, e eu vou estar usando esse lado do outro lado, que é mais lisinho, tá? Então, você não precisa estar comprando, você pode estar aí usando madeira que você pega no lixo, madeira de demolição, né? Você pode estar usando madeira de pinos, como canela, qualquer outra madeira que você queira usar, que você tenha disponível aí na sua região. Então, eu vou estar terminando de pintar essa nossa estaca, que vai ser a principal, que vai fincar lá no vaso, tá? Bom, agora, você pode estar usando as duas setas pro mesmo lado, ou pode estar usando para lado oposto. Eu prefiro ela do lado oposto, tá? Então, você vai ter que primeiro definir o lado que você vai colocar ela pra depois começar a fazer a pintura. Se você quiser pintar um lado e deixar o outro na madeira, também pode, tá? Não tem problema, porque na verdade a gente precisa ver esse lado pintado pra botar as letras e ficar uma coisa bem chamativa. Mas, se você quiser esse lado na madeira comum, pode estar pintando. Aí, você vai ter que definir a direção dessa seta. Caso você resolva pintar a peça toda, você não precisa estar determinando o lado agora. A gente vai fazer isso na hora de colocar as letras, tá? Bom, aqui pras plaquinhas, eu escolhi a tonalidade amarela e a vermelha. E vou estar escrevendo com a preta, tá? Mas, vou fazer uma escurecida nessa, em torno dessa beirada, pra dar uma impressão de envelhecida. Vai ficar mais bonito. Eu passei a primeira de mão, vou esperar secar, vou passar a segunda de mão. Depois, viro do outro lado e faço o mesmo procedimento, tá? Bom, agora que já secou aqui as nossas plaquinhas, eu escrevi aqui a mão, olha. Você pode estar usando aí uma forma, não sei se tá dando pra ver aí. Você pode estar usando forma, molde, copiar letras da internet, imprimir, riscar. O meu aqui, eu vou fazer a mão livre mesmo, tá? A letra, você pode estar escolhendo o tipo de letra que você quiser também. Você vai escrever, depois você pode estar retocando. Vou terminar de pintar e volto com ela pronta. Aqui, gente, depois que eu acabei de escrever, que secou, essas florzinhas eu vim com um molde de acetato, molde que você quiser. E aí, você posiciona ele com uma tinta um pouco mais rala. Você molha o pincel, retira o excesso e vem dando aqui, ó, umas batidinhas. Você pode estar fazendo isso com uma esponja também, tá? E aí, gente, levinha. Depois, se precisar, você retoca e volta, né? E você retira com cuidado. E aí, pode estar fazendo miolinho. Depois aqui, eu vou botar um contorninho com preto. Você pode estar usando aí, ó, amarelinho. E vai fazendo de acordo com o seu gosto, tá bom? Então, eu vou terminar de pintar essas flores e já volto. Agora aqui, gente, com o pincel bem fininho, eu vou estar contornando essas pétalas aqui, ó. Com o preto pra sobressair o desenho, tá? Vou fazer isso com todas elas. Não que você precise fazer exatamente assim, tá? Você pode aí estar fazendo também um desenho a mão livre, né? Botando umas bolinhas, fazendo os arabespos, tá? Agora aqui, gente, pra dar uma envelhecida, eu vou estar usando o betume. Vou tirar o excesso. Eu acho que dá um efeito bem legal. Tô fazendo com a esponja, gente, que se eu faço com o pincel, eu não tenho aqui o solvente pra limpar esse pincel. Então, ó, achei que ficou bem bonito, né? Agora chegou a hora da nossa montagem, né? Então, eu tenho aqui o cabinho verde e as duas pecinhas. Posicionei elas um pouco tortas. Deixa eu puxar aqui pra baixo pra vocês verem. E aqui, gente, olha, pra quem tá mexendo com madeira a primeira vez, eu não vou bater um prego, eu vou parafusar. Por quê? Dependendo da madeira, se a madeira for muito dura, quando você bater o prego, ela vai rachar. Você vai perder o seu trabalho todo, tá? Então, eu vou estar dando dois furos aqui e dois aqui parafusando. Aqui, gente, eu tô usando o parafusinho que eu tenho aqui, tá? Ó, não comprei, não. Tô aproveitando que eu tenho aqui em casa, tá bom? Então, vou lá prender ela. Tchau, tchau, tchau. Então, é isso, gente, olha. Ficou assim. Gostei dela, veio tortinha. E se precisar retocar alguma coisa aqui da pintura, você retoca depois, tá? Então, é isso. Finalizado aí nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e a gente se encontra aí, ó, no próximo vídeo. E aí Tchau.